Hey seres humanos, tudo bom com vocês? Eu sou a Morgana, esse aqui é a História de Noah e hoje nós vamos para mais uma aula de História e como você já deve ter lido no título hoje nós vamos estudar sobre a primeira experiência republicana do nosso país a Primeira República, que vai de 1889 até 1930 então roda a vinheta que a gente já começa Hey seres humanos, que bom que vocês escolheram esse vídeo para estudar um pouco sobre o período da Primeira República eu sou a Morgana, caso essa seja a primeira vez que você está vindo aqui no nosso canal já se inscreve aqui embaixo, no botão se inscrever assim você consegue receber todos os vídeos que a gente vai postando dá uma olhada nas nossas playlists a gente separa as aulas de História por playlists por período, tá bom? deixa o seu curtir, compartilha com seus amigos porque ajuda bastante o canal e se você quiser ficar um pouquinho mais perto da gente nos segue nas nossas redes sociais mais específico no nosso Instagram vou deixar o videozinho rolando aqui para vocês terem uma noção mais ou menos do que tem lá a gente tem frases dos nossos autores favoritos postamos vídeos sempre atentando para a questão da acessibilidade então sempre temos legenda para as pessoas que têm deficiências auditivas vai lá, dá uma olhadinha e vem conversar com a gente também no Instagram mas sem rolar para esse vídeo não ficar muito gigante nós vamos então começar a estudar esse período da Primeira República como qualquer outro assunto que a gente estuda aqui em História no nosso canal a gente vai criar uma playlistzinha com todos os vídeos sobre os temas relevantes desse período, tá bom? então fica atento que os próximos dias vão começar a entrar os próximos vídeos além disso, não se esquece que todos os artigos, referências eu sempre deixo aqui no box de inscrição então dá uma olhadinha lá se você quiser saber mais sobre esse período, tá bom? como também os livros que eu usei caso você também queira comprar eles para poder lê-los compra pelo nosso link porque daí você ajuda bastante o canal mas vamos começar a aula então nós vamos começar a entender o que é essa república o que foi a nossa primeira experiência como republicanos no nosso país mas para entender como foi essa experiência você precisa entender o que tinha antes que era o que? o império, a monarquia o que é uma monarquia? monarquia é um tipo de governo aonde você tem uma única pessoa no poder no nosso caso era o imperador Dom Pedro II mas a nossa monarquia não era absolutista em tese por quê? porque nós tínhamos a constituição lá de 1824 1824 se eu não me engano se eu estiver errado eu deixo aqui como sempre então você tinha a constituição de 1824 ou seja, o imperador Dom Pedro II ele tinha que responder a essa constituição o que é uma constituição? é a lei maior do estado brasileiro da nossa nação todo mundo tem que seguir essa lei mas entretanto, todavia durante a monarquia nós tínhamos o que era chamado de poder moderador ou seja, era um poder dado ao imperador que o permitia, no caso, meter o B dele aonde ele queria ou seja, na prática era ele que mandava na bagaça toda ok? então você tem pipocando aí no século XIX não só no Brasil, mas no mundo todo as ideias republicanas o que é um governo republicano? um governo republicano é um governo aonde em tese o povo, a massa todo mundo está envolvido na política é o povo que administra que comanda a sua nação através do voto o povo elege seus líderes políticos então o povo escolhe quem vai representá-los e a partir disso então esses representantes esses políticos eles vão administrar a nação considerando a vontade do povo entendeu? então esse é o conceito do que é uma república mas você precisa entender que lembrava que eu falei primeira experiência como república você tem que entender que a república ela ainda está se fazendo na prática nesse período ela pipocou em vários outros países você tem várias repúblicas diferentes e aqui no Brasil a gente vai ter uma república muito específica nossa então só porque ela nasce com essa ideia a ideia do povo no comando não significa que isso vai se fazer na prática primeira coisa segunda coisa você tem que entender que o movimento republicano no Brasil principalmente a instalação da república como governo no Brasil ela não partiu do povo mas peraí professora não é a ideia do povo? como assim não partiu do povo? não partiu ela não foi um movimento de revolução ou seja, o povo pega em armas o povo faz um movimento vai lá e tira o imperador do governo como aconteceu, por exemplo com a revolução comunista na Rússia não foi assim aqui a república ela foi um golpe de estado o que é um golpe de estado? golpe de estado é quando pessoas de dentro do governo tramam para tirar quem está no governo do poder ou seja os militares do governo junto com a elite política do nosso país tramaram pelas costas do imperador ou seja, esses militares trabalhavam para o imperador e eles batem lá uma noite no palácio da família real e falam estão instalando a república faz as suas malinhas e vazem do país é basicamente assim que a república é instalada aqui isso não significa gente isso não significa que o povo brasileiro não tem voz que o povo brasileiro não se envolve em política só porque a república ela foi instalada por um golpe e não por um movimento popular não significa que o povo brasileiro seja alheio à república ou seja deixa eles lá mandando eu sigo aqui a minha vida não é isso que vai acontecer e é exatamente por essa crença que essa elite política vai ter do povo é que essa primeira república ela vai ser tão conturbada conturbada gente quer dizer movimentada cheia de problemas porque ela vai ser um período que vai ali de 89 até 30 ou seja ali uns 40 aninhos cheio de movimento popular cheio de revolta cheio de guerra civil vai ser o povo indo atrás dos seus direitos mas regredindo um pouquinho para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui porque que vai gerar tanto movimento durante essa república é bem simples a república ela vem com uma promessa de cidadania e de igualdade são duas palavrinhas o que que significa cidadania para você e o que que significa igualdade para você para para pensar qualquer que seja a sua resposta não vai ser a resposta do povo há 130 anos atrás eu acho se a matemática estiver certa em 1889 em 1900 o que eles entendiam como cidadania e como igualdade não é a mesma coisa que a gente entende aqui hoje por exemplo a gente entende cidadania como eu sou um cidadão o que me faz um cidadão eu nasci no Brasil o Brasil tem uma constituição onde diz que quem nasce aqui é cidadão brasileiro então eu tenho segundo essa constituição que é a maior lei do nosso estado brasileiro eu tenho direitos e eu tenho deveres certo então isso é que me faz cidadão essa constituição para o povo de 1889 essa palavra nem existia era um conceito que para eles não fazia sentido eles eram povo ponto eles não eram cidadãos tinha constituição na monarquia tinha mas eles não se entendiam como cidadãos no entendimento que a gente tem hoje por exemplo qualquer movimento que aconteça de injustiça social das minorias hoje em dia a gente sempre recorre aos nossos direitos como cidadão por exemplo aconteceu alguns meses atrás aquela questão da taxação de livros se você não sabe do que eu estou falando a gente tem vídeo aqui no canal explicando assunto atual super importante para você ver aperta no card tá taxação de livros sobre a nova reforma da economia do governo Bolsonaro o primeiro movimento que a gente fez foi vamos lá na constituição pega o trecho onde fala sobre taxação de livros no Brasil na nossa constituição tá que não pode ser taxado então a nossa discussão política já começa a partir da constituição mesma coisa vai acontecer por exemplo quando tem algum caso de racismo a primeira coisa que a gente pega é o trecho da constituição onde vem falando sobre como que racismo no nosso país é crime punível tem que ir para a cadeia tem que ser julgado etc, etc, etc entende? eles não tinham esse entendimento naquele período eles não recorriam à constituição eles não recorriam aos direitos que estavam lá naquele papel entende? coisa que hoje a gente faz além disso igualdade também vai ser um conceito diferente para para pensar na população afro-brasileira que foram libertos da escravidão pela abolição em 88 ou seja um ano antes da república presta atenção o que era igualdade para essa pessoa preta que era escravo? era se tornar uma pessoa livre e quando você fala de igualdade para ele essa igualdade talvez fosse ele ser igual a um homem branco mas que homem branco seria esse? seria o homem branco do sertão? seria o homem branco da cidade? seria o homem branco rico? seria o homem branco pobre? agora para para pensar nessa elite política branca rica da cidade por exemplo quando eles pensam no conceito de igualdade vocês acham que eles queriam ser iguais a esse ex-escravo? eles queriam ser comparados em pé de igualdade com o afro-brasileiro que acabou de ser liberto? então então é isso que vai estar acontecendo na república ali então você vai ter esses conceitos surgindo mas cada grupo vai entender essa igualdade essa cidadania essa participação política de uma forma diferente mas o que é a elite política então pensava disso? simples essa elite política vai dividir a sociedade brasileira então em duas então para eles vai existir a sociedade civil e a sociedade política então a sociedade civil ela é a sociedade normal ela tem os seus direitos como cidadãos e a sociedade política é aquela que tem direito de se envolver na política como assim? o direito político o direito de envolvimento político através do voto ele não vai ser considerado natural você não nasce com esse direito e você não adquire ele com o tempo por exemplo a partir dos 18 anos não não vai ser assim só porque você nasceu no Brasil não significa que você tem direito a votar quem é que tem direito ao voto durante a primeira república primeira coisa voto na primeira república não é considerado direito então eu não nasço e com o tempo adquiro o direito de votar porque eu nasci nesse país não voto é considerado dever social é um dever da sociedade qual sociedade? da sociedade política e quem é a sociedade política? a sociedade política é aquela que pode preservar e conduzir a sociedade brasileira para um futuro moderno ou seja a sociedade política é só aquela quem é merecedora quem é merecedora desse direito político então você tem que ser merecedor desse direito o que isso significa? significa que lá na constituição de 1891 que é a primeira constituição republicana a lei vai vir dizendo que só pode votar no nosso país um quem for homem porque mulher não é merecedora de fazer parte da sociedade política ela não vai poder conduzir segundo o pensamento deles da época ela não vai poder preservar essa sociedade e conduzir ela para um futuro moderno ela não tem essa capacidade como também os analfabetos a professora pobre aqui não vai entrar? não eles não vão ter nenhum padrão de dinheiro para você poder votar isso vai ser lá da monarquia mas entretanto porém todavia a partir de 1891 o governo não é mais obrigado a fornecer educação pública primária o que isso significa? significa que o governo não era mais obrigado a ensinar o povo a ler e escrever de graça agora você entendeu? mais de 80% da população brasileira no período da primeira república era analfabeta então 80% dessa sociedade já não tinha direito a voto já não podia fazer parte da sociedade política desses 20% você tira as mulheres aí sobra o resto e o resto vai ser majoritariamente rico por quê? porque são eles que tem dinheiro para pagar uma educação particular porque esse vai ser um período de grande recessão econômica de muitos problemas na economia porque você tinha uma mão de obra escrava que foi liberta e aí você tem que ter a substituição nessa mão de obra agora você tem que começar a pagar esses funcionários você vai ter vários problemas econômicos surgindo nesse período você vai ter as cidades Rio de Janeiro e São Paulo principalmente sendo invadidas por grandes massas só no Rio de Janeiro nessa década de 1890 simplesmente se mudou para essa cidade mais ou menos 200 mil pessoas atrás de oportunidade de trabalho né porque você teve esses escravos expulsos do campo e você teve os imigrantes também que estavam chegando ao Brasil para fazer essa substituição e eles trabalhavam basicamente em trabalhos de jornada ou trabalhos informais como a gente chama hoje vendendo coisas de porta em porta então eles não tinham trabalho fixo então você vai ter toda uma crise rodando esse país nessa economia então não vai ter dinheiro para você pagar a educação então essa foi a forma que a elite encontrou de apesar de nós estarmos em um governo republicano que teoricamente teria o povo no governo o governo brasileiro continua sendo administrado pela elite elite urbana e elite rural ou seja as pessoas que tinham dinheiro eles afastam o povo do governo então essa república ela não é democrática ela não pensa em todos e é isso que vai gerar todas essas revoluções porque essa elite então vai ter essa visão do que eles querem como o Brasil e essa visão que vai ser uma visão moderna de modernidade de avanço e etc e tal ela não vai coadunar ela não vai concordar com o resto do Brasil com as outras especificidades e aí vai gerar o conflito e esse povo que não se envolveu na proclamação da república no golpe da república e também não se movimentou gente teve vários movimentos em pró do imperador para restaurar a monarquia mas nenhum grande demais que teve algum efeito tá bom esse povo que teoricamente então não teria se movimentado em prol dessa monarquia porque eles olhavam para a república como um governo que cedo ou tarde seria instalado porque era essa visão que você tinha no século XIX a república vai chegar mais cedo ou mais tarde não é uma coisa que a gente vai conseguir adiar por muito tempo quando essa república é instalada e essa elite política se faz presente e começa a trazer leis e a tentar transformar essa sociedade segundo a visão privilegiada deles esse povo vai se revoltar esse povo vai ir para a rua esse povo vai se colocar esse povo vai falar queridinho eu tô nem aí para o que tá na constituição eu tô nem aí se você tá colocando isso aqui em lei eu povo me reconheço como um ser humano e pela minha concepção como ser humano eu tenho direitos e o que você tá fazendo é tentando tirar os meus direitos então eu vou pra rua e quando eles forem pra rua eles vão exigir os direitos que pra eles são ilena ilené ilané ilené ilené não vai sair a palavra eu vou deixar escrito aqui não se desfazem ao longo da vida você tem que entender que o Brasil ele tá polarizado ele tá dividido aqui ele tá dividido entre a cidade e entre o campo ou entre os outros Brasis por quê? porque todas essas revoltas que vão acontecer revolta da vacina revolta da chibata revolta da armada etc 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 elas vão vir pra contestar a falácia a grande mentira dessa elite política que achava que o Brasil ia ser modernizado facilmente e de forma homogênea o Brasil ele não foi modernizado de forma homogênea porque é um território muito grande muito vasto são várias populações com características e necessidades diferentes então essa modernização que acontece na primeira república e essa tentativa de controle e dominação e afastamento político que a elite quer fazer para o resto do povo ela vai fazer com que a nossa sociedade fique cada vez mais estratificada ou seja dividida e ela vai sim isolar e excluir os afro-brasileiros os gaúchos os sertanejos os seringueiros os indígenas todos eles vão ficar à parte e esses movimentos então vão começar a pipocar essa elite vai olhar para esse povo que está na rua exigindo direitos vai olhar para eles como se eles fossem uma horda anárquica o que isso significa ah é um povo que não quer ter comando é um povo que não entende que eles precisam de líderes e eles também vão ver esse povo como um povo desorganizado sem pauta política e violentos ou seja ah eu saí na minha janela e vi um povo na rua gritando ah eu quis ir lá junto não sei do que eles estão falando não sei o que eles estão pedindo só quero ir lá fazer a horda porque eu quero estar no meio do barraco tipo quando eles olham o movimento estudantil protesto estudantil eles sempre falam que é o professor doutrinador que está comandando os alunos e os alunos não sabem nem contra o que eles estão protestando é tipo é o mesmo pensamento entendeu tipo a banda de gente que não sabe pensar sendo assim eles vão estar cagando para esse povo né da mesma forma que o nosso governo muitas vezes caga para estudante opa será que eu posso falar isso não sei e esses movimentos ao contrário do que a elite pensava não era assim ah eu vi um barraco lá fora eu vou me envolver não eram movimentos políticos com posicionamento político eu tenho esse direito não está na constituição então coloca porque ele é meu e eu não vou abrir mão dele eu tenho direito a moradia eu tenho direito a minha casa você não pode chegar aqui e me mandar embora como acontece no Rio de Janeiro como acontece em São Paulo na Bahia como vai acontecer por exemplo no contestado que nós também vamos ter vídeo aqui no canal e é por isso que a gente tem esse quadro que eu vou deixar aqui para vocês que se chama A Pátria e ele foi pintado em 1919 pelo Pedro Bruno que são essas mulheres né essas mulheres essas crianças e tem um homem no cantinho aonde eles estão costurando a bandeira nacional então esse quadro ele foi criado na intenção de passar uma mensagem para a população brasileira de que a república ela seria construída por todos seria um ato comunitário de toda a população mas também seria um ato pacífico um ato calmo e sereno como ato de bordar por quê? porque até 1919 já aconteceu gente umas sete revoltas por todo o Brasil de norte a sul de leste a oeste então se não tem um canto do Brasil que não se revoltou contra essa república e os próximos vídeos a gente vai pegar cada uma dessas revoluções que aconteceram a gente vai conversar sobre os motivos que levou a cada uma delas como que o povo se envolveu quais eram os pedidos políticos deles quais eram os governos para você que gosta de saber qual que é o presidente e tal quais eram os presidentes que estavam ali e o que que levou tudo isso tá bom? espero que vocês tenham gostado da aula de hoje não esquece de deixar o seu curtir de compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão estudando para o vestibular e que querem entender o período republicano do nosso país tá bom? beijinhos até a próxima quinta